Olha amigos do programa do Pacheco, nesse exato momento, estou aqui na Avenida Magalhães de Almeida, bem em frente ao Bradesco. Aconteceu um assalto, um assalto e o elemento atirou em duas mulheres. E quem tem mais detalhes, vamos conversar com o Sargento Rios. Fomos acionados que havia tido pessoas vitimadas aqui de disparo de arma de fogo. A gente veio aqui, deslocou até o local. O Esquadrão Águia esteve próximo da situação, fez a perseguição, ainda está em perseguição ainda, não sei informar no momento se eles lograram o êxito, mas a princípio que eu colhi ali, teve um assalto, foi dado voz de assalto. Não sei precisar se houve uma resistência por parte das vítimas, sei que houve disparo de arma de fogo e as duas pessoas foram atingidas. Uma se encontra agora sendo atendida pela SAMU e a outra já se encontra na UPA. Sargento, que situação, né? Os elementos não tem hora mais para assaltar aqui na cidade. de Coruatá. Eles invadiram a casa da pessoa com a arma? Você já tem essas informações? A princípio aqui, o cidadão aqui, que parece-me que é um cônjuge aqui, não das vítimas, parece-me que eles tentaram invadir. Porque houve uma resistência de não celular ou não, mas imediatamente eles evadiram, até mesmo pela situação que é no centro da cidade. Movimento grande, então eles evadiram sorteiramente aí. A polícia fez a perseguição ainda desses elementos? O esquadrão Águia, como eu já falei anteriormente, o esquadrão Águia esteve próximo da ocorrência. Nós estávamos do outro lado daqui, como o trem aqui está impossibilitando a nossa viabilidade aqui da viatura, a gente teve que ir até lá embaixo. O que é a princípio, a informação que a gente teve, que era na Avenida Magalhães de Almeida. Magalhães de Almeida é do outro lado, e aqui é da bandeira. Corre risco de vida? A priori, não. Os locais onde foram atingidos foram braço e antebraço e parecem minhas costas. Mas aí a gente está, são informações preliminares, né? O senhor já tem as características desses vagabundos, desses elementos? Não, porque a gente ainda não conversou com as vítimas, a gente conversou com testemunha que não estava no local. Viu o movimento todo, mas sabe dizer que foram dois elementos em uma moto. Não sabe dizer se é uma pop, pode ser uma titã, não sabe precisar que moto é. No momento, não. Qual é o procedimento de vocês a partir de agora? A gente já está fazendo a dirigência, o Esquadrão Águia está fazendo perseguição, pedindo informação, o pessoal do Serviço de Inteligência foi informado, meu comandante já passei a informação aqui direito e vamos fazer, nós vamos fazer a varredura na cidade e colher a informação o máximo possível para a gente dar uma resposta à altura para a sociedade corataense.